Oh, você vai ficar com esse pressinho? Eu vou filmar daí, pô, pode ficar? Eu sou pai Tem dois MC na final, deputou Bang O que vocês querem ver? Sangue Falei que ia matar todos os gordos dessa crio com o poder da minha mente E além disso, tem o espírito independente Você tem que ter crio porque é insuficiente Porque você sabe que seu rap é um rap de demente Aí você vai lá e se junta e faz o seu grupo Mas você tá ligado que destruo todos como se fosse um bulto É tão rápido que você nem consegue ver Te destruindo sempre com o poder do R.I.A.P Ainda eu sou letro porque você é um boçal Usando rima totalmente original Agora coça barba e não coça sua mente Quando você for responder não vai ser inteligente Olha só que meu parceiro manda na improvisação Você ganhou da Grosso Kill? Eu vim na final semana passada então Não! Olha só que você caou Batalhou com o D.H.I.A.L.E. O Big Hero ramelou Vou falando sempre aqui Vou mandando sem caô Porque o bagulho é louco E o Thaliprovisou Olha só parceiro Vou dizendo aqui então Você não consegue mandar no funk a improvisação Vai sair tudo travado Não aguenta a resposta Porque o seu flow é o lixo O seu flow é muito bosta Ooooooooh Ooooooh Mais criatividade pra essa final E senão eu vou ter que entrar no meio E aí? Ae? 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 Vocês ouviram aí o primeiro round? Faz um barulho aí que acha que o Minihiro levou Ooooooh Ooooooh Faz um barulho aí que acha que o Thalihoku levou Ooooooh Thalihoku levou Você terminou ou você começa? Eu terminei, eu começo meu truto Então deixa eu voltar Tenho que fazer todo o rap por aqui Porque o cara não vai conseguir rimar Vou falando sempre aqui Porque o bagulho tá louco Agora ele vai assinar lá embaixo Essa rima é do Thalihoku Ooooooh Ooooooh O parceiro mandando no improvisado Rimando com os aliados Agora na Alen Castro Se liga parceiro Que o bagulho tá louco no proceder Você não tem amigo, não tem gangue Porque ninguém gosta de você Ooooooh Ooooooh Meu truto, então deixa eu dizer Quantos dias você paga pra sua mina ficar com você? Ooooooh Eu paguei o dia inteiro Porque a mina já tá cobrando mais E não tem falta de dinheiro Ooooooh Eu não deixava 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 Eu mandava poesia pra ele Falou que ia ter que representar o rap Isso não é o fato verdadeiro Porque no primeiro Você parecia um funkeiro Isso que acontece Que rap você fez Agora eu te mostro Tipo o rap da minha vez Agora você fala Que eu pago pra ter uma mina Se liga Eu não pago Pra te destruir na rima Destruir na rima Ooooooh Gente da sua ralé Já assassinei esse burro também Já assassinei o Zé Ooooooh Quem serou? 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 Foco aí Foco aí Vocês ouviram o segundo round Vocês ouviram o segundo round Faz o barulho aí Que acha que o Tali Rocco levou? Ooooooh Faz o barulho aí Que acha que o Mini Hero levou? Ooooooh Faz o barulho aí pro terceiro? Ooooooh O mano é o seu boca pra falar que o meu flow é muito bosta Se liga que é muito melhor nas ideias do que a sua resposta Isso que acontece não importa o que você fala Mas se fosse ideologia sua mente sempre trava Olha só que meu parceiro eu vou falando a minha mensagem entende Porque eu rimo no rap e também rimo no repente Falando sempre e agora aqui no proceder Porque eu rimo em qualquer coisa então sou melhor que você Agora já lhe soco vou te falar a verdade Rima em qualquer área só falta qualidade Rima em qualquer área só falta qualidade Olha só que meu parceiro falta qualidade Mas eu vou dizendo aqui ninguém gosta de você Porque falta humildade Rima em qualquer área só Olha só a verdade é nu e cru Eu canto rap e canto funk Por minha cultura é de rua Sua cultura é de rua? Eu também faço minha trilha Cê fala que eu não tenho humildade toda vez Que o MC aqui te humilha Rima em qualquer área só E foda-se o meu ego Posso ter o ego gigante E sempre vou bater nesse prego Olha só aqui meu parceiro, porque eu vim do gueto Ah, o branco fica fora da cadeia, só manda os pretos Vou falando sempre aqui, porque olha só, porque eu te sei caô Porque eu vou falando aqui que você nunca se jaulou Cala a boca que agora sua ideia te condena Quem falou que eu aqui que represento esse sistema Agora eu te destruo na minha improvisada Assim como sua ideia bosta, no mundo tem muita coisa errada Ah meu parceiro, olha só Eu vou dizendo aqui agora, porque você é o pior Olha só parceiro, mandando no improvisado Eu conheço seu pai, então não vou te mandar aí já ao lado Salva de palmas aí pro ZMC Vocês ouvirem, eu bote voto dos balocos Faz o barulho quem acha que o Minihiro levou Faz o barulho quem acha que o Tali Rocco levou Minihiro levou